Carta visionária Se pouco ou nada for feito para salvar o nosso planeta, este documento poderá ser o texto de um desabafo que alguém irá escrever lá pelos anos de 2080. Ficaria assim. Ano 2080. Acabo de completar 60 anos, mas a minha aparência é de alguém de 90 anos. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Hoje, por exemplo, eu sou uma das pessoas mais idosas dessa sociedade, embora tenha só 60 anos. Creio que ainda o que me resta de vida seja alguns poucos meses. Recordo quando eu tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham lindos jardins. Eu poderia desfrutar de um banho de aproximadamente uma hora. Agora, usamos toalhas e azeite mineral para limpar a pele. Antes, as mulheres ostentavam lindos madeixas. Agora, elas raspam a cabeça para poder mantê-la limpa, sem água. Naquele tempo, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos simplesmente não acreditam que utilizássemos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios para cuidar da água, mas ninguém dava atenção. Pensávamos que a água jamais pudesse faltar um dia. Agora, todos os rios, barragens, lagos, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Hoje, vivemos ilhados por infindáveis desertos, que constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, infecções da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria, de um modo geral, está paralisada e, como consequência, o desemprego é dramático. As fábricas dessalinadoras são as principais fontes de emprego e pagam seus funcionários com água potável, ao invés de dinheiro em espécie. Os assaltos por um galão de água são constantes nas ruas desertas e a comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber é a de oito copos por dia para uma pessoa adulta. Hoje, só posso beber meio copo. A roupa é descartada, o que, aliás, aumenta consideravelmente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como as do século passado porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é simplesmente horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados por desidratação, cheios de chagas na pele causada pelos raios ultravioletas que não têm mais a capa de ozônio para filtrá-los na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos tem a aparência de 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível para reverter esse quadro. Não tem como fabricar água. O oxigênio também está degradado devido à falta de árvores. Isso acaba diminuindo o coeficiente intelectual da nova geração. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. E, como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo nos cobra pelo ar que respiramos e que é gerado por gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com a energia solar. Não é de boa qualidade, mas dá para se respirar. E quem não pode pagar é sumariamente retirado das zonas ventiladas. A idade média das pessoas de hoje é de apenas 35 anos. Em alguns países, restam manchas de vegetação com seus respectivos rios, que, aliás, são fortemente vigiados pelo exército. A água tornou-se um bem preciosíssimo e cobiçado mais que o ouro ou diamante. Aqui não existe árvores, porque quase nunca chove. E quando ocorre alguma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram fortemente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição da indústria do século XX. Fomos advertidos que era necessário cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Hoje, minha filha me pede para lhe falar na minha infância. Então, eu lhe falo das chuvas, das flores, dos bosques, das matas, dos rios, dos banhos de cachoeira, das pescarias. Podíamos beber quanta água quiséssemos, o quanto éramos saudáveis. Aí ela me pergunta, Papai, por que a água acabou? Então, eu sinto o nó na garganta, que embarga a minha voz. Pois tenho a minha parcela de culpa, porque pertenço àquela geração que acabou destruindo o meio ambiente e ignorando a tantos alertas. agora, nossos filhos pagam um preço alto. Falando sinceramente, acho que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição chegou a um ponto insuportável. como gostaria de voltar atrás se isso fosse possível e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso enquanto ainda possa ser possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. Terra, 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 Terra. As vezes nós agimos como se fôssemos os donos do mundo, julgamos-nos o centro das atenções e nos esquecemos e que na verdade somos apenas membros de uma grande aldeia global. Todos nós temos o dever de nos preocupar. nos preocupar e defender o meio ambiente, até porque fazemos parte dele. Precisamos compartilhar com os nossos semelhantes os bens comuns legados da Mãe Natureza. A água é o principal desses bens e é sobre a água que vamos falar nesta apresentação. Ela, a água, é um dos elementos vitais ao meio ambiente. A água nós devemos a nossa vida e a nossa permanência sobre a Terra. Precisamos nos conscientizar da importância e assumir nova cultura, nova postura e novos hábitos no uso diário da água potável. Embora dois terços da superfície do nosso planeta sejam cobertos pela água, a maior parte dessa água, ou seja, 97,5% está no mar. É salgada, portanto, não serve ao consumo humano. O que nos resta para o consumo soma apenas 2,5% de toda a água do planeta. é claro que estamos aqui nos referindo à água potável, aquela água que chega até as nossas torneiras. Parte desses 2,5% está nos polos em forma de gelo, verdadeiras montanhas de gelos difíceis de serem transportadas para os continentes habitados. Embora, isso já tenha sido tentado por alguns países, mas a ideia acabou sendo desprezada por ter sido considerada economicamente inviável. Também temos a água subterrânea escondida nas entranhas da terra, o chamado lençol preático, o que muitos pensam erroneamente tratar-se de imensos rios subterrâneos. Porém, sua exploração agride o meio ambiente, embora esteja sendo usado ultimamente com muita frequência, o que, aliás, vem preocupando os ambientalistas e as autoridades ligadas ao setor. Outra parte está na atmosfera em forma de nuvens, só disponível quando chove. Temos ainda a água que está nos lagos e nos rios. Esta é a água de que dispomos para o nosso uso e consumo diário. Se para facilitar a compreensão da dimensão do problema, fôssemos comparar a água do planeta com a água de um aquário, nós iríamos concluir que a água de que dispomos para o nosso consumo seria representada por uma única gota, ou seja, apenas 0,007% de toda a água do planeta. Como se isso não bastasse, ainda por cima estamos poluindo com a nossa ação irresponsável. Dois tristes exemplos são os nossos rios Tietê e Pinheiros que cortam a cidade de São Paulo. As populações crescem e com elas crescem as cidades no ritmo acelerado correndo atrás em busca pela água potável. Reuniões, encontros, congressos e estudos são realizados diariamente ao redor do mundo em busca de soluções para atender as necessidades básicas da coletividade. Técnicos de diversas áreas debruçam sobre pranchetas e computadores para formular teorias que norteiem os princípios de uma convivência de forma harmoniosa com o meio ambiente. instituições como a ONU, Banco Mundial e a Igreja Católica nos trazem informações alarmantes que nos dão conta de que ainda neste século poderemos ter guerra na disputa pela água. Se estiverem certas essas instituições internacionalmente reconhecidas teremos grandes problemas pelo fato do Brasil ser o maior detentor da reserva de água doce do planeta ou seja 14%. Nossos netos estarão fadados a um futuro muito triste se essas previsões se confirmarem tendo que enfrentar uma disputa sangrenta com raiz na geração que os antecedeu. Ora se morre tanta gente na guerra que disputa o petróleo que aliás não tem tanto substituto como o álcool o etanol o vento a eletricidade as marés o carvão etc. Imagina quanta gente morreria numa guerra que viesse disputar a água que não tem substituto nenhum. A essa altura adivinhem para onde virarão os mísseis dos patrocinadores dessa guerra para o Brasil é claro com toda certeza assim como fazem hoje com os países produtores de petróleo Você acha que devemos deixar essa herança a nossa geração futura? Nossos netos? Esnetos? No recente passado ainda em nossa lembrança tivemos problemas com o racionamento de energia elétrica motivado na verdade por falta de água para gerar essa energia A questão foi contornada por medidas alternativas mas no caso da água não haverá alternativa porque para a água não existe substituto e a solução só virá com a participação de todos nós E nós só vamos mudar esse quadro com nossa ação concreta que mude nossos hábitos nossos métodos a nossa cultura no uso de água potável Os bons exemplos para começarmos é fechar as torneiras quando escovamos os dentes quando fazemos a barba quando lavamos as mãos quando lavamos o rosto não demorar nos banhos não desperdice água lavando peças durante o banho como óculos cueca calcinha sustiança etc São pequenas atitudes mas que no coletivo contribuem muito com o combate ao desperdício desse bem tão importante no nosso dia a dia Lembre-se que há países no mundo que estão enfrentando grandes problemas relacionados com a escassez da água como é o caso do nosso vizinho México Se você for uma dona de casa quando for lavar a louça encha a pia com água e lave toda a louça depois torne a enxer para enxaguar no primeiro mundo as dona de casa fazem isso Vamos aprender isso com elas Quando lavar roupas deixe acumular peças para completar uma maquinada e não descarte as águas usadas nessa lavagem Guarde-as para lavar o seu quintal Há pessoas que até guardem essas águas para dar descargas Por que não fazer o mesmo? Quando for regar seu jardim faça-o após o pôr do sol Do contrário as raízes das plantas não aproveitem a água que se perde na evaporação e você acaba desperdiçando a água e matando as suas plantas Outra coisa o carro não precisa ser lavado com a mangueira depois da sua casa Os lava-rápido usam água de reuso Se você for fazer isso em sua casa evite a mangueira use um balde um pano uma esponja e etc... Nunca use a mangueira como vassoura hidráulica nem deixe seu filho sua filha seu neto sua neta que estão em formação lhe verem desperdiçando água deles um bom exemplo eles já darão esse hábito seu e no futuro pode evitar sérios problemas como por exemplo uma guerra na disputa pela água Para se ter uma ideia uma torneira gotejando desperdiça de 45 a 50 litros de água por dia ou seja 1.380 litros de água por mês portanto mais de uma caixa d'água o que traduz numa conta d'água mais alta no final do mês Existe um projeto que pode ajudar em muito no combate ao desperdício de água e que também interfere na mudança da nossa cultura e de nossos hábitos no uso de ar e da água potável sem contar que ele também contribui muito com o meio ambiente Estamos falando do projeto Cura Consumo e Uso Racional da Água Aquamatic do Brasil é a empresa detentora da patente desse projeto e que irá implementá-lo em nosso prédio Em breve técnicos dessa empresa estarão aqui aplicando seus conhecimentos e instalando o projeto Cura Vamos dar-lhes a nossa oportunidade Contamos com seu apoio e o seu patriotismo facilitando a entrada desses técnicos na sua unidade para que eles executem o seu trabalho o mais rápido possível Muito obrigado